Você fica ou vai, tem que decidir Só pense bem antes de partir Se ficar será pra sempre o meu amor A fila vai andar se você se for Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou trazer a videoaula da música Você Fica ou Vai Música do Viu Seu Pause, né? Na verdade é uma música, uma canção já antiga, né? Mas foi regravado num ritmo de forró que ficou muito legal, né? Uma versão bem dançante, né? E ficou muito bom, dá pra aprender bem legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje Então eu tô usando aqui uma guitarra A mesma guitarra do alemão do forró, né? Aquela guitarra pesada, né? Que eu tenho aqui no sample do teclado XSX700, né? Mas serve pra outros teclados também, né? Se quiser adquirir esse pack de sample, esse ritmo, né? Tudo são ritmos que a gente tem disponível pra venda, ok? Mas vamos ao que interessa, que é a videoaula aqui, né? Então começando Aqui, ela é bem fácil de tocar Começa aqui, ó Aqui, ela é bem fácil de tocar Então é bem fácil, né? É só seguir aqui, né? Ó, seguir certinho A mão esquerda, você pode olhar na parte que a gente tá tocando no início ali, né? Saber as trocas É Mi, Si e Lá, né? Bem no finalzinho aqui, mas devem ser essas três aqui Tá bem fácil de você pegar o acompanhamento dela Pode voltar o vídeo, né? Se precisar aí E ver a parte da mão esquerda, a hora que a gente troca, né? É bem fácil, tá? E a parte de cantar, depois, ele segue Tá fazendo aquela base, né? Na parte de cantar, ok? Então essa é a videoaula de hoje